Quando tudo isso passou? A doença pegou de surpresa o mundo todo. O vírus se parecia com uma coroa e por isso lhe deram o nome de coronavírus. Mas a doença até hoje é chamada de covid-19. Cientistas de todo o mundo se debruçaram sobre seus planos de trabalho para conter a propagação da doença. Guiados pela ciência, instruíam a população sobre a maneira mais prática de se proteger. Diziam, fiquem em casa, não saiam às ruas. Para evitar o contágio, todo mundo deveria manter uma certa distância uns dos outros. Lavem as mãos com sabonete, porque a ação dos detergentes destrói a gordura que envolve o vírus. E assim ele morre. Outra coisa era de usar máscaras para proteger nariz e boca. Ah, e ficar em casa para evitar a propagação do vírus. A humanidade já havia passado por muitos momentos tristes, muitas outras vezes. Era uma guerra também, porque as pessoas infectadas morriam em proporções exponenciais. A ciência nos alentava em cada momento. Mais cedo ou mais tarde, tudo iria passar. As músicas, os desenhos e todas as artes diziam isso também. Ser ou não ser, eis a questão. As crianças indígenas, as crianças do interior e as das cidades, compreendiam que o momento era difícil e aceitavam o que a ciência lhes dizia. As crianças poderiam fazer dentro de casa tudo o que faziam lá fora. Mas o isolamento social era para não contaminar nem ser coroado pelo vírus. As cientistas e os cientistas elaboravam também fórmulas matemáticas para calcular o quanto de pessoas poderia morrer. Os cálculos traduziam o que a natureza estava revelando. E eram muito úteis, uma vez que ajudavam a prever quantas vagas estariam disponíveis nos hospitais. E assim, caso não fossem suficientes, deveriam providenciar os hospitais de campanha para atender e tentar salvar o maior número de vida possível. As cientistas e os cientistas varavam noites em seus laboratórios, procurando descobrir algo que fosse eficaz para imunizar e curar a doença. Mas o mundo começou a mudar. As pessoas começaram a olhar para o céu e para o chão em que pisavam e ver que a poluição estava diminuindo. Viram que as águas estavam se tornando cristalinas e que as pessoas começaram a demonstrar seus afetos. Sim, sim, pensou a cientista, os ingredientes da poderosa medicação, a solidariedade, a compreensão e o amor. E se juntaria a eles a ciência para descobrir um remédio que cuidaria das pessoas infectadas, ajudando a combater o medo e a tristeza que afligiam a humanidade daquele tempo. Como também toda a miséria, o egoísmo e o desamor que porventura ainda remanescesse. De nada adiantaria a passagem do vírus em forma de coroa se não houvesse provocado uma grande mudança no espírito humano. E assim, confiando na ciência, mais uma vez a humanidade superou aquele momento triste. Fim